Comecei com o fado menor e do grão, depois a grande florada espanha, agora o single, o disco de fado da cómoda. Fado bem, o fado está vestido da cómoda belíssima e feliz. Fado bem, o fado está vestido da cómoda. Fado bem, o fado está vestido da cómoda belíssima e feliz. Fado bem, o fado está vestido da cómoda. 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 Obrigado.